Bloco Armor Mais, você não pode perder! Fazer bem, guio, fazer declaração de amor Te espero no farol, se for Guio, fazer declaração de amor Abre o coração, vem curtir o som Energia positiva, Mineirão! Sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas eu tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso resistir Sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas eu tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso resistir Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos Até o amanhecer Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer bem, guio, fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer bem, guio, fazer Declaração de amor Sei que um dia vai lembrar O tanto que eu te quis Eu sei, você vai ver Mas eu tenho que aceitar Vem pra perto de mim Vem pra perto de mim Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos Até o amanhecer Até o amanhecer Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer bem, guio, fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer amor Fazer amor Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos Até o amanhecer Vem pra perto de mim Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer bem, guio, fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se for Fazer amor Fazer amor Te espero no farol Só se for Fazer declaração de amor Te espero no farol Só se for Fazer canção de amor Valeu, muito obrigado Amor 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 Obrigado.